Tá, só que teve um dia Ah, é um evento que aconteceu aí Teve um dia que você ficou traumatizado Porque seu pai tava sonhando Eita Meu pai sonhou que ele tava dando uma chuchada lá Ele sonhou que tava dando uma chuchada Ele tava parecendo um pincher, fazendo os movimentos de um pincher na almofada Não, em mim, carai Em você Não, não movimento O encosto, né Como é que foi? É porque tava eu, né, dormindo mais um dia Ali pros meus 15 anos de idade E aí eu acordo com a mão aqui assim Como é que foi, pijão? Deu aquela chumbada assim Eita Deu aquela chumbada assim Essa história é a melhor, né Aí deu aquela chumbada, acordei assim Aí meu pai Tchum, agarro assim, né Vulgo meu pai E passou assim Passou a chumbrega de mim Só que ele tava de cueca Ele tava de cueca E aí ele começou a agarrar eu assim Eu acordei Falei, que que é isso, pai? Você tá ficando louco? Aí ele, não, gracinha Vem cá Vem cá que eu vou te pegar Aí eu falei, você tá louco? Eu dou uma cotoveladinha nele, sabe? E quando eu iaia, pai Que não sei o que Eu falei, você tá ficando louco? Tá agarrando, eu? Aí ele falou, ó Não sabia, não Que não sei o que Tomei o agarro, caralho Tomei o agarro Aí depois desse dia Aí eu fiquei meio traumatizado Eu não voltei lá mais, não Paulinho, eu tenho certeza Que isso não foi uma coisa natural Foi de propósito Sabe por quê, mano? Tem gente que acha isso Sabe por quê? Porque hoje não aguentava mais Exatamente Seu pai queria com todo respeito Passar bilola na sua mãe E tinha você no meio, cara Porra, ali é o momento deles, velho Tá ligado? Ele falou, mano Eu vou dar um aperto nesse Nesse imbecil Né? Dá um aperto nesse menino Aí vai tomar uma bilolada por trás Talvez ele sai daqui, velho Nunca rolou de se acordar E eles estavam fazendo Um nheco-nheco? Eu acho que não Acho que não Não lembro disso, não Graças a Deus Isso nem de você ter sonhado De ter ouvido alguma coisa? Eventualmente? É que eu acho que quando Aconteci esses eventos De certo, eu não tava em casa Esses eventos Esses eventos Era um evento Porque ele não saía Que notícia em cuzão Não deixava os pais Bater uma virilha, velho Eu não queria mais irmão Não, tem que usar Tem que ter o meu O anticoncepcional era eu Não vai mais ter filho 100% de eficácia Eu sou narcisista É só eu de filho O último filho é eu Não vai ter mais E seu irmão não ia junto? Seu irmão? Ah, ele já dormiu lá umas vezes também Mas olha o tamanho dele É complicar, né? Diga-se de passagem, né? Não dava É, eu sei como é que é Não, mas a cama é plus size Aquela camona, sabe? Ah, cabe uma galera King size King size, é, né? Plus size, né? Plus size é a roupa que nós vestem Isso Cara, mas que loucura, hein, mano? Que loucura Não, mas hoje você não dorme mais com eles? Não, de vez em quando Muito de vez em quando Ele esperou uma pergunta Tipo, não, caralho Já é Não, é porque na verdade, ó Eu vou falar pra você Última vez que eu dormi lá Foi ontem só Ficou de bom E tomou um puxãozinho no cabelo? Não, sabe o que que é? É porque Os pais já estão dormindo Às vezes, sei lá É um jeito carinhoso Acho que é bom você deitar Depois que teus pais morrer Aí você vai sentir falta Você vai falar Riro do Paulinho Acharam o Paulinho bizarro Mas se meu pai e minha mãe Tivessem vivo Eu estaria deitado com eles agora Concorda? O que que você é a voz de falar, amor? Que você tem uma experiência About isso? Não, acho verdade Tipo assim, eu Eu dormi com meu pai Um pouco antes Ele morreu algumas vezes Porque E ele já dava uns goles de uísque Quando dormindo? Não, já Mas dormindo também? Não Não, né? Uns goles de uísque Já dava no sangue dele